Qual a principal diferença entre uma animação 3D e uma 2D? Realmente significa fazer uma animação em 3D ao invés de uma em 2D? Bem-vindos a bordo do Oceano Criativo! Meu nome é Bianca Feixinho e vou te responder esta pergunta... Quando assistimos a um filme ou série animada, é fácil dizer que isso é uma animação 3D e isso é uma animação em 2D. Mas o que realmente elas tem diferente, além do aspecto visual? Uma das principais diferenças entre essas duas animações é o modo como são feitas. Enquanto numa animação 2D você vai ser capaz de desenhar algo entendível, público e ter noções de proporção, já que cada frame que você vê na tela é desenhada, no 3D você já não precisa ter essa habilidade. Você pode até ter, será um diferencial, vai ser muito bom pra você. Porém, ela é dispensável. Na animação 2D tradicional, a gente pega no papel, desenha a primeira pose-chave do nosso personagem ou se for no computador, a gente pega o software e desenha a nossa primeira pose. Então, depois fazemos outra pose-chave. E depois, entre essas duas poses, fazemos mais poses para completar a animação. Outra coisa que podemos notar é, por exemplo, quando estamos fazendo um personagem piscando. No caso de um 2D, o olho deixa de existir e vira um tracinho. Já no 3D, esse olho continua lá, só que tem uma malha, que a gente chama de mesh, que está tampando ele. Então, ele não deixa de existir naquele frame. Ok, então vimos que a animação 2D, resumidamente, é desenho e desenho e desenho. Mas, então, o que seria o 3D? Qual seria o trabalho a ser feito nele? No 3D, a gente move os personagens como se fossem marionetes ou fantoches. Mas, então, o que isso quer dizer? No 3D, o nosso personagem é rigado. Ou seja, ele é conectado com ossos e controladores virtuais que facilitam o trabalho do animador. Para mover partes do corpo. Também pode ser usado no 2D, mas vamos deixar um pouco de lado. O que eu acabei de dizer não explica como animar, e sim como movê-los. Então, agora entra a parte mais complexa do negócio. A animação 3D se resume a gráficos e curvas. Sim, se você pensou que ia fugir de matemática e fórmulas, você está enganada. Para cada osso que o seu personagem tiver, vai ter pelo menos umas 6 curvas. Por exemplo, na parte de transição, você vai ter as curvas no eixo XYZ e de rotação XYZ. Isso é o mínimo, pode ter bem mais curvas no osso. Animadores em 3D gastam sim muito, mas muito tempo vendo curvas e gráficos. Mas, ainda não falei sobre animação em 3D. Para realizar a nossa animação no nosso software 3D, a gente usa a timeline, a nossa linha do tempo. Onde gravamos a nossa pose-chave no programa, dizendo onde a gente quer que esse osso esteja posicionado, em qual período e em qual frame. E após alguns frames, dizemos outra pose-chave, com outra posição da mão, por exemplo. Então, o programa, ele automaticamente faz uma interpolação entre esses dois frames. E, automaticamente, também se cria já uma curva no nosso editor gráfico. Tirando a necessidade de você ter que gravar posições entre esses dois poses-chaves. Outra diferença é em relação à taxa de quadros. Em geral, a gente usa 24 frames por segundo. O que significa que a cada 24 quadros, a gente tem uma imagem. No 2D, seriam a cada um segundo, a gente tem 24 dezenas. Sim, parece muito falando assim. Mas, para falar sério, quando você tem um movimento não muito grande, ou, então, um movimento muito rápido, a gente pode desenhar em dois. Que seria desenhar apenas 12 quadros em um segundo. Você também pode trabalhar com 3 ou 4. Que seria, no caso de animes, as animações japonesas, ou, então, em stop motion. Ao contrário do 3D, você nunca poderia fazer isso, trabalhar em 3, 4 ou 2. Aí, entra o chamado Moven Home. Que diz que, mesmo um personagem parado, ele não pode estar estático. Se não dá aquela aparência de morto, ou que tem coisa errada na sua animação. Então, mesmo parado, o seu personagem vai ter que estar em movimento. Para dar aquela sensação de que ele está vivo. Isso pode, você pode ver nos games. Quando você pausa, quando você para de jogar o personagem, ele mesmo assim, ele vai ter um movimento, pelo menos, de respiração. Existem outras diferenças no 2D e 3D, mas essas são uma das principais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe aquele like, porque ajuda a divulgar, né, o nosso trabalho. E, se vocês tiverem alguma pergunta a se fazer no mundo da animação, é só mandar aqui embaixo, nos comentários. Ou falar comigo pela página do Facebook, que é facebook.com.br Creative Ocean Studio. Espero que eu guarde vocês no próximo vídeo. E, bora mergulhar nesse ano! Tchau! 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 Tchau!